Professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Nós estamos vivendo um momento em que não estava previsto na nossa perspectiva, que é a situação da vacina. De repente, a vacina virou uma confusão. Ontem, por exemplo, aqui em Natal, a maioria dos postos de vacinação não chegaram a atender 10 pessoas. Por quê? Deve ter alguma coisa errada. Não está havendo uma integração entre o paciente e o órgão do governo. Olha, nós temos, ao longo do tempo, enaltecido o trabalho do SUS, a eficiência da sua equipe, mas do jeito que está, não está legal. Veja bem, pelo que foi dito, aqui no Rio Grande do Norte, já houve uma defasagem de 3.284 doses a menos. Ou seja, esse negócio de roubo de vacina está sendo virando piada. Em Belo Horizonte, existe o famoso caso em que uma falsa enfermeira enganou um banco de sabidos, empresário de transporte coletivo, cobrando R$ 600,00 para aplicar uma vacina que não era vacina e que, segundo ela, tinha sido roubada. Aqui em Natal, segundo os cálculos da Secretaria da Saúde, 3.284 vacinas não chegaram. Então, é preciso fazer alguma coisa. É preciso que a comunidade participe, é preciso que haja transparência e é preciso que voltemos a trabalhar juntos. A saída é a vacina. Agora, para haver vacina, é preciso que haja uma participação do público. Obrigada, professor, pelo seu comentário e até amanhã.